Olá, hoje o Atitude BR recebe aqui o Gilberto Mautner, que é presidente da LocalWeb. Tudo bom, Gilberto? Tudo bom e você? Obrigado por ter vindo até aqui, viu? Gilberto, vamos falar um pouquinho da inserção da pequena, média, da microempresa no mundo virtual. Como é que você vê isso? Eu acho que hoje o domínio, o endereço na internet, o seu nome .com.br, é como se fosse uma carteira de identidade virtual. Todo mundo tem que ter. Além disso, ter um site na internet hoje é um passo que já coloca a empresa em um outro patamar. Porque toda audiência está migrando cada vez mais para o meio digital, para a internet. E essa presença nesse mundo é um modo certeiro do empresário conseguir aumentar as vendas, conquistar mais clientes, aumentar o alcance geográfico para além daquela região onde ele se situa. Você acha que o comércio eletrônico vai mudar a forma do comércio tradicional? Ah, eu acho que sem dúvida que vai mudar. Eu acho que é uma revolução porque coloca cada vez mais os micro e pequenos empresários em pé de igualdade com as grandes redes. A internet é democrática, você pode estar aparecendo ao lado de quem é grande, você pode mostrar que você tem reputação, você pode mostrar que você tem um bom produto, você pode competir em preço, se você tem um preço bom, você ganha. E é muito mais fácil do que muita gente pensa. Gilberto, você acha que existe um momento certo para o empresário se lançar no comércio virtual? Assim que o empresário estiver pronto para enviar um pedido, ele está pronto para se lançar no comércio virtual. Ou seja, quanto mais cedo melhor, porque quanto antes você começa, mais rápido você aprende, você percebe como funciona, como melhorar a sua divulgação. Então eu diria, quanto mais cedo melhor, assim que você está pronto para mandar o pedido, abra sua loja virtual, esse é o momento. Gilberto, agradeço a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. E se você quiser saber mais sobre inovação, acesse nosso site. Até mais, sucesso!